Queria também te pedir pra falar um pouco da sua carreira no Exército, né? Você entrou na ESA, fala um pouco de lá até aqui, né? Quais as unidades que você passou, quais os cursos que você fez, quais as oportunidades que você teve, momentos marcantes aí da sua carreira. O final do ano ali na ESA, eu sou meio de turma, né? Eu escolhi, eu pude escolher a unidade que eu queria vir no Rio ali, porque depois quando saem as unidades que você pode escolher ali no fim do ano, aí o aluno pega ali e começa a fazer as avaliações dele, né? Se eu for pra cá tem isso, se eu for pra cá tem aquilo. E tem um estágio de corpo de tropa, era um estágio de uma semana. E um grande amigo meu, ele voltou do BPL, conseguiu fazer o estágio no primeiro BPL, que é aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu não consegui pegar essa vaga pro PCI, que eram só duas ali, né? Os outros batalhões já viram mais vagas. Eu fiz o meu PCI no Extinto 24 Bib, que era um batalhão de fortaleza blindado que tinha aqui no Rio. Enfim, aí ele voltou de lá e falou, cara, o batalhão é massa. Lá você pode fazer três cursos dentro do batalhão, cinco estágios. E, pô, você faz curso com BOP, curso com a Core. E aquilo encheu muito meus olhos. Ele falou, pô, mas a escala é muito apertada. Aí eu, muito apertada quanto? Olha, três por um, quatro por um, a escala é o terceiro estágio. Falei, meu Deus do céu. Só explicar pra galera que não entendeu, no caso, a escala de serviço, que é muito pesada, que o curso está falando. Então, ele, como terceiro sargento, ele ia praticamente tirar um serviço, ter três dias, tirar outro serviço, ter três dias, tirar outro serviço. É uma escala três por um. É isso que ele está dizendo, é pra galera que não entendeu. Basicamente, era isso. Mas, enfim, entre as unidades que tinha no Rio de Janeiro, eu ponderei que o BPE era uma unidade onde eu poderia mais me especializar. Então, botei isso na balança, botei também a questão de que eu moraria em Niterói, que é muito mais perto do que da Tijuca, do que da Vila Militar, onde tinham os outros batalhões. E os outros batalhões que tinham, um em São Gonçalo, o outro aqui, ali na entrada da Maré. Aí pensei bem, falei, não, é aqui mesmo. Aí fui ali, pro BPE agradeço demais o tempo que eu passei ali. Eu cheguei num batalhão que tinha acabado de chegar de uma missão no Timor-Leste. A companhia que eu fui designado, era a companhia que foi o centro, foi o core ali do efetivo que foi para o Timor-Leste. Então, tinha militares ali excepcionais, tinha militares ali que já tinham a missão de paz em Angola. Enfim, então, foquei ali nessa questão dos cursos. No primeiro ano de tropa, eu fiz o curso de especialização em polícia do Exército, foi um curso completíssimo, um curso muito pouco conhecido dentro do Exército. Dura ali cerca de 12 semanas, mas o meu curso aí teve um plus, mais dois estágios cada um de uma semana que a gente fez junto com a Core. Muito bacana, muito bacana. Um curso, altíssimo nível. Então, já saí ali do curso com um monte de brevê, né, que o militar moderno ali, ele adora um brevê, né. O cara gosta de ostentar, não tem jeito. Verdade. Saí do lugar mafrudo ali com um brevê do Bop, outro para a Core, Prado. Aí toquei a minha vida ali no batalha nos outros dois cursos, eram dois cursos um pouco mais difíceis de fazer, porque o pessoal antigo piruava muitos cursos, que é o curso de investigador e o curso de perito criminal. Na época, os dois cursos eram separados, hoje eles são um curso único, né. Na minha época eram dois cursos. Então, fiz um em 2008, o outro em 2009. E nesse período que eu passei ali, até eu ir para a minha primeira missão fora, eu... Cara, todos os anos que eu passei ali no BP, eu passei oito anos ali. Todos os oito anos que eu passei ali, eu cumpri alguma missão real. Então, se você pensar de favela grande aqui no Rio, provavelmente eu já cumpri missão nela. Então, Rocinha, Complexo do Alemão, Complexo da Maré, enfim, Morro do Dique, um monte de providência. Sempre tinha alguma missão, era para recuperar algum armamento que o bandido tinha conseguido furtar. Era, enfim, militar desertor, né, que a gente ia cumprir ali o mandato da Justiça Militar. Então, enfim, foram anos aí realmente muito proveitosos. Tinha uma equipe muito boa ali, né, voltando no que a gente falou sobre o entorno. Tinha uma equipe de profissionais ali, pô, sensacional. Alguns dos melhores militares que eu servi foram, né, dessa primeira época aí. O meu primeiro comandante de companhia, eu falo até hoje, que acho que é o militar mais líder que eu já conheci até hoje. Em 2004, a gente estava ali no auge da guerra no Iraque, a gente falava na companhia, né, o capitão Paiva chegar aqui agora e falar para a companhia, nós estamos indo para o Iraque agora. 150 homens da companhia, eu iam equipar e eu partia o mafrudo. Então, realmente, ali foi uma senhora de escola para mim. No ano de 2011, eu fui para São Gabriel da Cachoeira. Foi um rádio ali que chegou, já tinham fechado as transferências. Eu estava com uma situação pessoal ali, querendo casar e tal. E aí apareceu essa oportunidade, eu falei, cara, vou para São Gabriel mesmo, que é uma guarnição que não é tão piruada. É, aqui do lado, pô, meu vizinho aqui. Só que não, você já foi meu vizinho aqui, eu não sabia, pô. Enfim, São Gabriel também foi outra, eu fui para lá, para o Pelotão PE. Ah, tá. Mantive mais dois anos lá, né? Só uma pergunta, uma pergunta, Curse, sobre isso, né, que tem relação. Quando o militar, ele é de PE, normalmente ele consegue fazer as transferências dele somente em batalhões PE, ou assim, ou ter uma prioridade também? É, a gente brinca até, né, que o ditado, né, que é a frase de efeito da PE lá, né, uma vez PE, sempre PE, acontece muito. O cara normalmente é movimentado, ele cai em um EMPE. Mas tem exceções, né, como é o meu caso. Eu voltando de São Gabriel da Cachoeira, eu vim para o Cialeste, que é a minha OEM atual. Na época, ela tinha outro nome, né, chamava-se Kadex. Às vezes vocês vão pesquisar algum vídeo no YouTube, vocês vão achar mais Kadex do que Cialeste. Enfim, e é a unidade onde eu estou até hoje, né? Estou ali já no total, entre idas e vindas, né? Vou falar mais sobre isso depois. Estou ali há sete anos. Estou ali há sete anos.